... oportunidades e convites. Tá, ótimo. E qual é a expectativa agora para esse início de carreira? Bom, eu espero que a própria música Sentimentos, que é o nome do CD, eu acho que é como se fosse descrever tudo, que é uma mistura de sentimentos, uma explosão de todas as letras que eu escrevi. Eu espero que as pessoas possam gostar e sentir essa explosão que eu sinto ao escrever e ao cantar as minhas composições. Vou trazer um pedacinho da Eu Flutuei. Sim, vamos lá. Quando eu te conheci, eu nem quis saber. Peguei na sua mão e disse, é pra valer. Depois que eu te vi, eu me apaixonei. Foi num piscar de olhos que eu flutuei. Eu flutuei com você. Atrás de sonhos, respostas, explicações, foi tudo por você. Eu flutuei com você. Atrás de sonhos, respostas, explicações, foi tudo por você. Perfeito. Guarda mais uma música pra gente encerrar o programa. Então, essa é a Ana Reis, ela vai se apresentar no município de Canelinha. É o lançamento do CD. Quando que vai ser e qual a hora e quem pode participar? Vai ser no dia 21 de outubro, que é o próximo sábado, às 8 horas da noite, no centro de Canelinha, o estabelecimento Forno Bar da Echoperia. E todos que queiram participar, família, amigos, que queiram prestigiar esse momento, que foi uma luta muito grande, pra estar com a gente acompanhando. Show completo no dia. Show completo no dia. Perfeito.